Mais uma vez, bom dia, Sr. Presidente, amigo, colega Derea Lúcia, público aqui presente, Crença Focal, eu quero parabenizar o vereador Albi pela sua indicação, que já está passada a hora mesmo, que eles tomaram providências sobre aquela estrada. Parabenizar também o vereador Jair, por essa indicação, que aquilo ali é um absurdo, vereador. A gente veio aqui, o calçamento já veio, que é um técnico Zil, que fica aquele escaminhão parado ali, eu acho que já passou a hora de tomar providências comigo, vou dar umas fracas ali de proibir o estacionamento. É necessário mesmo aquilo ali, é coisa que necessita. E sobre a minha indicação que eu fiz, é sobre a estrada aqui do cruzeiro do Riachão, que eu acho que o prefeito, da outra gestora, só foi passada a máquina uma vez, se não me engano, e aquela estrada que liga ali, é uma estrada que tem até acesso para ligar a estrada ali do parlamento. Só precisa mesmo, que ali tem o colador ali embaixo, e o parceiro do Albuquerque está tendo dificuldade. O padrático do Amazes está doente, a gente está pegando uma cadeira lá no palco, uma cadeira para colocar em cima, para poder fazer o hospital. Eu acho que isso nunca mais aqui passou o ferido. Eu acho que no mínimo ali, não é muita coisa, é um trecho pequeno. Eu acho que ele vai ter o bom senso, o secretário de obra aí, é um pessoa sempre cuidadoso, tem pouca ferramenta para se trabalhar, mas com pouco que tem, eu acredito que ele vai ter o bom senso, e vai fazer aquela estrada. E falar mais uma vez aqui, sobre o pastor vereador Zecardo, o vereador Jair, e o vereador Marinaldo, que são a comissão, para dar uma resposta ao povo, que faz a balneada. Tem que dar uma resposta ao povo, tem que ver logo se vai, se vai repassar o povo, tem que procurar saber, se tem esse ano de projetos, se foi ver, se vai dar. Aí o pessoal, tem mais, acho que é hora, duas a três vezes de semana, para ficar naquela marca ali, fazendo a balneada. então eu acho que está mais na pequena obra. Ou vai dar, ou não vai dar. Se não for dar, despacha logo o pessoal, para acabar esse, essa luta. Se ver se vai dar, tem que dizer, olha gente, vocês aguardem, tem que cobrar aí, da secretária de saúde, eu acho que, os meninos que é o, da comissão, da comissão de saúde, pense aí direitinho, e vê, vai despachar logo, o pessoal ali. E os que estão, enfrentando a cidade? Isso, está tudo no pacote. Inclusive, o vereador Sebastista, acho que até incluiu, tomei assim, e recluiu. O vereador, porque, o dia onde eu fui internada, lá em Valente, e a palestrante falou, que não estamos passando, não. É porque, o dia, vem do transporte, o povo, o manhã, o paciente, para a sociedade. Mas, no caso, no caso da senhora, o vereador Sebastista, está empenhado, em meio, sobre, essa situação da senhora. Eu acredito que, a senhora tem que ter um pouco, de, de, de confiança, no vereador Sebastista, que ele, ele está correndo atrás. Mas, o senhor, eu estou com um problema, ele está com um problema, ele está com um problema, tem vários problemas, aqui na cidade de Câncer. Tem isso, que a gente está querendo comprar, a gente está querendo solução. Eu estou falando isso aqui, sobre, para ver. Aproveitando o INVC, vai ser passadinho, com os pacientes. É isso, que a gente está cobrando, a gente está reivindicando, sobre, essa situação de vocês. Mas, no caso da senhora, o vereador Sebastista, está empenhado, sobre, a situação da senhora. Ele, ele está cobrando, inclusive, teve aqui, que ia botar um outro projeto, o vereador Sebastista, reivindicou, não foi Sebastista, a situação da senhora. agora, eu acho que o vereador Jair, o vereador Zé Carlos, o vereador Marinaldo, são as pessoas que, eu acho que eles querem o bem, para você. E, se dependisse deles aqui, vocês poderiam ter certeza, que nós, vereador, vocês já estávamos tudo, com essa, gratificação, na mão. Agora, tudo depende só da gente, a gente está fazendo as educações, a gente está fazendo as educações, reivindicando, e é isso que a gente está querendo, logo, uma resposta. A gente está querendo uma resposta, para dizer melhor, a gente está querendo uma resposta, urgente. Se for dar, de ir logo, para o que vai dar. Se não for dar, despacho o pessoal, também, que o pessoal, tem suas obrigações, é uma pessoa, que quer, às vezes, quando vem de lá, de dar um de aves, já vem fracassada, então, precisa um pouco de refúgio. Eu acho que tem que ter um pouco, de considerações, pessoal, certo? Eu acho que ninguém fica doente, porque quer, é um pessoal, que merece o apoio, de nós vereadores, do executivo, do legislativo, e vocês podem ter certeza, que se depender, aqui na bancada, desses vereadores, que estão aqui, vocês podem ter certeza, que vocês, vão ter essa gratificação. Empenhado, está todos nós aqui, e vamos pedir a Deus, que dê tudo certo. Eu quero que, que já ficou uma sucessão, eu acredito, que eu vou ver, com as respostas dos ministros, e até a hora, notícia boa, para dar a vocês, muito obrigado. o que se passa, os vereadores não, não tem resistência nenhuma, com relação a vocês, inclusive, nós estamos debatendo, já tivemos aqui, apresentando o secretário, que tentou convencer, mas até o momento, não convenceu, porque o governador, o governador, o governador acabou de apresentar, aqui, alguma tabela, onde diz, mesmo, essa tabela, que vocês, realmente, têm direito, ao, quanto requerido, mas, ele já, gostaria, de, 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 os vereadores, que me antecederam, com relação, ao, o que vocês devem buscar, a partir de agora, foi feito, de forma administrativamente, foi negado, busca-se, uma das seguranças, vocês, procuraram, um juiz, ele indicou, deficiou, infelizmente, o município não tem, mas, felizmente, os vereadores, aqui, concederam, já autorizaram, um advogado, para que possa, resolver, o problema de vocês, e tenho certeza, que, a partir daí, vai, se resolver, com o mais claridade possível, eu gostaria, de aproveitar a oportunidade, já que se fala, de, de, reformas, de escola, e o garfo, com, 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 constituição, ou reformas, gostaria de, parabenizar, a iniciativa do secretário, de educação, que, eu não canso, até de elogiá-lo, com relação, a algumas reformas, e construções, de, de sala de aula, inclusive, eu fiz, algum requerimento em relação à última inauguração que hoje não se apercebeu, se apercebeu no agosto, que a semana passada até mencionei a minha indignação com relação a não ser convidado porque eu sou vereador representante da localidade mas eu solicitei e visitei todos os vereadores, inclusive o vereador Zé, a gente estava comentando a respeito, a construção de uma de um mundo na verdade ele fez mais do que um mundo agradeço, agora gostaria de aproveitar a oportunidade e requerer aqui mais uma vez a construção, na verdade isso é construído, porque já existe um raio que foi cedido do linfocêntico naquela localidade então mais uma vez, eu espero ser atendido eu sei que é difícil atender alguns espíritos velhados unidos sei que outros aqui, como refazem alguma indicação já se sabe que aquela obra vai ser executada mas eu não tenho esse privilégio de saber com antecedência mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade juntamente agora com a nova indicação fazer um requerimento de um anteprojeto isso aqui é importante é importante isso aqui é um projeto onde alguns municípios baianos estão aderindo inclusive Conceição da Almeida que é a cidade próxima isso aqui até dificultou para a gente é é a isenção de imposto para criação para algumas empresas virem para a localidade isenção de vários impostos IPTU e SS e nós sabemos que tem que ir para esse projeto sempre tem alguns pré-requisitos para atrair e dentre eles eu gostaria até que aqui tem vários jovens que pleteiam futuramente um trabalho que é a maior dificuldade hoje no Brasil principalmente São Felipe é a geração de emprego e aqui está um anteprojeto que eu gostaria de pedir porque eu não sei quem é o homem parece que o líder da bancada é Jair que levasse o conhecimento do senhor prefeito para enviar para essa casa criação para formalizar esse projeto onde irá trazer além de outros critérios que é de isenção de imposto a circulação do dinheiro que a rua a empresa irá recadar e dentre eles também a criação de empregos e um dos pré-requisitos é justamente empregar pessoas da localidade do município de São Felipe então é um projeto viável eu gostaria que vocês analisassem e já que o vereador Jair tem mais aproximação e é o líder do prefeito gostaria que levasse o conhecimento para que isso fosse o que gostaria do nosso município também desde já gostaria de falar para vocês que essa discussão aqui é louvável nós estamos buscando nada mais do que o melhor para vocês do que o melhor para o povo de São Felipe gostaria de antemão de parabenizar o seu trabalho com relação ao que as pessoas têm direito e até o momento não estão censeados direito então desde já agradeço o que o povo tem que sentar vindo você aqui lá e até a lei que diante a toda essa polêmica que está existindo que realmente dessa vez vamos nos mobilizar mais terror ou irá diretamente a secretária de saúde porque a explicação que ela deu falando que o recurso que vem pouco recurso e não dá para custodiar tudo ou transporte ou qual limitação mas como o vereador Marinaldo trouxe uma explicação aqui mais concreta eu diretamente chamo alguns vereadores e vou ver se tentamos resolver logo a situação porque a gente sabe a necessidade de vocês e a precisão e não desejaria isso para ninguém porque saúde é uma questão de muita importância ninguém pede para ficar doente quando ninguém pede eu acho que deve dar prioridade a essas pessoas ver com mais carinho essa causa nossa amiga Regina já procurou há vários tempos sobre o tema dela e o assunto dela também é a mesma coisa de vocês quem precisa desse atendimento fora do domicílio então vamos nos reunir para eles realmente para de dar esse desgaste que você está vindo aqui para cá para não resolver nada eu sei que a necessidade é grande vou falar vou conversar com os meninos da responsável a comissão de saúde e tomar uma decisão em vez de no máximo toda semana a gente já tenta dar uma resposta eu sei o seguinte já foi conversado com o prefeito desde o ano passado sobre essas coisas inclusive na vez que Regina veio aqui na câmara procurar eu cheguei até a falar com ele mas vamos no caso de uma certa forma conversar mais uma vez e ver porque tenho a certeza também que a secretária de saúde ela deve estar segurando em alguma lei porque ela é muito assim profissional ela não estaria fazendo isso se fosse legal tenho a certeza vocês que ela não estaria fazendo se fosse legal porque eu acho é como assim doutor eu acho que o ministério não vai obrigar a pagar retroativos porque ela deve ter alguma segurança porque já foi pedido para pagar até o prefeito eu já pedi porque eu já vi eu já ouvi ela pedindo para ver a questão desse pessoal da TFD não foi uma vez só então assim ela deve ter alguma segurança e alguma alguma lei que ampare esse motivo ou ela deve estar sabendo que a verba não vem ela vai justificar mas como se nada de vocês pessoas carentes e precisantes e necessitando desse recurso nós vamos tentar fazer de tudo porque realmente esse recurso chegue a mão de vocês tenho certeza que eu acho que ele está sendo muito desgastante estar aqui em toda a sessão então na próxima sessão creio com Deus que a gente vai ter uma posição para dar para todos vocês e agradeço a presença de todos desejo um bom dia e declaro em nome de Deus encerrado a sessão Deus abençoe que a gente